Oi gente, eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um episódio de Armageddon 2 aqui no canal E se você não viu o último vídeo, mano, vai lá ver que foi o seguinte Conversei com o John Jones, resolvi a parada lá sobre o Fenex com ele Então, tá todo mundo resolvido coisa aqui no servidor, não tô contenta com ninguém, não tô de boa com ninguém Tô na minha, tô quieto na minha, se ninguém mexer comigo, eu vou mexer com ninguém Tô aqui na minha base, se ninguém vai de aqui, tô de boa com todo mundo Gente, fazer o que hoje? Tava pensando, como vocês podem ver aqui, expandir um pouco minha plantação Cresceu aqui essa abóbora, até peguei um pouquinho, abóbora não é, menuncia Peguei até uma aqui, e eu tô pensando em expandir mais a minha plantação Porque, ai, tem mais uma coisinha, eu tive que matar, sabe, lembra as vaquinhas que eu tinha colocado aqui? Eu tive que eliminar elas, elas não estão mais aqui Porque as vacas meio que elas viraram parasitas, então eu meio que perdi as vaquinhas e tudo mais Deixa eu matar essa parasita aqui, ó Mata essa daqui, deixa eu matar essa daqui também Mano, ruim dessa área que é isso Ah, eu também iluminei aqui tudo, eu coloquei tocha aqui em tudo pra ver se não eu spawnava Mas, é, parasita nem zumbi Mas, no fim, não adiantou de nada, tipo, deu literalmente a mesma merda Eu spawno tanto dia, tanto de noite Então, no fim, não adiantou de droga nenhuma Só me compliquei ainda mais, tendo que gastar carvão Gastar carvão não, gastar, é, gastar carvão Porque eu tive que fazer carvão vegetal, poder fazer tocha Não adiantou, no fim, não adiantou de merda nenhuma Que você tá spawnando o presente tudo do mesmo jeito Deixa eu pegar água aqui Bebe água aqui, porque pelo amor de Deus, tá uma desgraça Bebe água aqui também Vou botar, já vou até reencher aqui de novo Eu fiz meio que uma fontezinha aqui, ó Já vou reencher e colocar pra assar ali Tudo mais Os zumbis ali, os insuportáveis Eu tenho que fazer mais fornalha Eu preciso fazer mais fornalha Tá, gente, é basicamente isso daqui Eu acho que eu tenho que melhorar um pouco mais a minha plantação Eu tenho que dar uma aumentada aqui na minha plantação E também eu tenho que fazer algumas paradas aqui Velho, parece que quem tá no servidor é o Fenex O Luiz, o Cole e o Johnny Não sei o que cada um tá fazendo Eu tô quietinho na minha E o que que tá vendo aqui? Fenex? Fenex, o que que eu tô fazendo aqui, menino? Abra aqui pra mim, por favor Abre a porta, vai Deve ser abrir a porta Eu não consigo abrir Ah, dá pra abrir Passei Tá, o que que você tá... Primeiro, primeiro O que que você tá... Não, nem... O que que você tá fazendo aqui? Pera aí Vaza Pronto Tá, o que que você tá fazendo aqui? O que que você quer? Então, eu vim te ver, né? Faz tempo que a gente não conversa Pode entrar, pode entrar Então, Fenex Muitos episódios É... Eu fiquei sabendo o que você falou Que eu sou do seu time Que história é essa? Que eu nunca falei que você é do seu time Não, eu também nunca falei que você era do meu time Não, não, não Me falaram outras coisas Os skids nunca me falaram isso Eu só falei que a gente... Ah, que a minha base Se roubar alguma coisa, eu morre Uma aliança Ai, que lugar bonito Tudo meu Nossa Vou te matar Eu vou te matar Você vai atirar em mim Eu vou te matar Eu vou matar você Não vai Não vai Eu mato Eu mato Eu mato Eu tô com uma P90 Eu tô com uma P90 Você vai querer competir Eu vou quebrar tua moto Eu vou quebrar tua moto Não, não, não Eu vou quebrar tua moto Não quebra, não Não, não quebra, não Ah, tá O que você quer? Você veio só pra encher meu saco? O que você quer? O que você quer? Fala logo Não, então Eu quero conversar contigo, né Faz muito tempo que a gente não se viu Conversar o que? Conversa Só se falar Você tá aqui já falando Gabriel, vamos fazer um time Entra pro meu time Por favor Entra pro time Do cara que está sendo mais odiado aqui Exatamente Olha que legal Pena aí Que eu não quero time com ninguém Eu tô sozinho Eu tô neutro Se ninguém mexer comigo Eu não mexo com ninguém Sério? Exato Não tem nada contra você Não tem nada contra ninguém Apenas só quero benefício Se você tiver alguma coisa Que pode me beneficiar Pra algum favor Que você queira Porque sabe Aquele favor que eu tinha Acho que não vale mais Já que você já matou o Johnny Então É, então Eu tenho Eu tenho uma coisa que Mas você dá uma ideia de favor Não esquece disso Ah, não Eu achei o livro lá Você sabe o que eu tô falando Livro, menino Não sei de livro nenhum Mas seguinte É Vou embora Oxi Você veio aqui pra falar Só pra me chamar pro seu time? Exato Eu preciso de ajuda, Gabriel Sou eu contra Você não vai Todo mundo Todo mundo quem? Porque eu não tô contra você Acho que o Kevin também não tá Não sei se o Coruja Acho que o Luiz também não tá O Coruja não tá O Globo não tá Todo mundo No caso O Johnny Acredito que o Cole também Não sei Também o Noah Eu acredito também que tá E o BK O BK? Mas o que você fez com o BK? Então A Carol E a Carol Você acha que ela não tá contra você não? E a Carol E a Carol também Então eu te pôo É a maioria contra eu Entendeu? E você não tem ninguém Você tá sozinho Exato Então você Você fez a merda Mas não Bota na nossa cabeça Uma solução Não Eu tenho Eu tenho uma solução Só que a solução Eu não consigo fazer sozinho Entendi Então por isso você quer ajuda Entendeu? Exatamente Eu preciso montar Olha time eu não quero não O que eu quero é benefício Que se for mudar de benefício Dependendo Eu te dou um potinho Mas eu Eu não vou te ajudar Você não benefício Que por sinal eu roubei Eu não vou te ajudar Eu não vou te ajudar A matar ninguém não Eu posso te dar informações Porque você pode usar Não Eu não quero que você me ajude A matar alguém Eu quero isso mesmo Que você acabou de falar Quero informações Por exemplo Como você é neutro Você pode facilmente Sei lá Ir lá Conversar com o time do Coco Com a galera de lá Por quê? Porque eles não vai ter ódio de tu Porque você é neutro Entendeu? Depende muito Eles me oferecem Uma pessoa veio aqui E me ofereceu Uma parada aí Acho que eu sei Que pessoa É Que arma bonita Essa aqui que você tem É Deixa ela aí Tá bom Eu deixo Tá aí Tá aí no baú Fica tranquilo Então Fenex Depende Tudo Tudo Tem um preço Então Eu tenho o meu Mas será que você Tá disposto a pagar? E qual que é o teu preço? Eu quero três coisas O que? Primeira Eu quero comida Muita comida Mas comida tem aqui ó Comida eu tenho Mas eu quero mais Eu quero bem muito mais Aqui ó Tem bloco de fena Aqui onde você mora Eu sei que tem Acabei de roubar aqui ó Fazer pão Deixa aí Deixa 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 onde tá Pronto Tá É Eu quero mais comida Comida que eu quero Eu falo o que? Eu quero batata Eu quero cenoura Eu quero plantar mais comida aqui Não quero Ah Mas isso não é um problema Ô Gabriel Você tem? Batata e cenoura A gente encontra na fazenda Mas eu não vou roubar A gente não já foi na fazenda? Mas eu não vou roubar o Stan não Não vou roubar o Stan não Mas a fazenda não é Não é do Stan Você mesmo disse A fazenda não é do Stan Agora é do Stan Agora é dele Porque eu acho que ele tá Com os caras lá E os caras dominou E os estão juntos Então é dele Ah não E aí de quem for falar Sabe que eu não tenho uma minigunner Eu sei que eu não tenho uma minigunner Mas E você tá querendo enfrentar ele Olha É comida? Olha Fenex A outra coisa que eu quero é muito armamento Quero mais armamento Ah arma eu tenho muita Quero muito armamento Você pode conseguir armamento Não muita Mas eu tenho algumas Ah você pode conseguir matar eles Fortes Entendeu? Pode ir lá atacar eles Ah mata eles E a outra coisa que eu quero é A localização da cidade Então a localização da cidade Acho que ninguém tem O Gabriel Será? Vamos Acho que ainda Ninguém tem Ainda Será? Não sei Eu acho que a única pessoa Que pode ter Que eu suspeito que tenha É o Coruja Coruja? Esse aí Esse aí tá mais pedido que todo mundo Não esquece Ah é porque Eu recebi um comentário assim Em um não Vários comentários Dendo que o Coruja encontrou Tal cidade Assim né Não sei se é a cidade Que a gente procura Se é a cidade que a gente procura Estão apenas iludindo você Pra você ir atrás de uma busca Não sei De algo que não seja útil pra você E você se perca Morrendo pros outros Entendeu? Mas tipo Eu vou te dar uma informação Simples aqui Talvez Muito Muito Talvez Eu saiba quando Como E se Alguém tá planejando Algo com você Beneficiando você Ou prejudicando você Talvez Talvez alguém esteja infiltrado Lá do seu lado E você não saiba Mas não tem ninguém Do meu lado Então Você não sabe Não tem ninguém Do meu lado Gabriel Então você não sabe Você não tem certeza E talvez eu tenha Essa informação Gabriel Mas será que você Tá disposto a pagar Pelo preço? Até agora Eu só conversei Com o Johnny Que eu matei ele Com a Carol Que eu roubei ela Com o Cole Que por sinal Agora Eu taquei uma granada Na base dele Então Você é muito trouxa Você também tá pedindo né Você também pede Pros caras ficarem contra você Não Mas eu não taquei a granada nele Eu taquei no Johnny Entendeu? Aí eu não tenho culpa Que o Johnny tava lá E o Noah Não O Noah nem chega a conversar O Noah só deu uma carona Pra ele mesmo Mas tipo Só isso Tá A única coisa que eu sei É que essa conversa aqui Não vai em lugar nenhum Porque Eu não vou ganhar nada Você também não vai ganhar nada Então Tchau Não Você vai entrar na minha equipe Gabriel Vou? Você vai entrar na minha equipe Eu sou seu amigo Xispa vai Xispa Xispa Deixa eu encher meu balde de água Eu tô com fome Eu não posso ir agora Eu vou morrer de fome O problema é seu Me dá comida Me dá Me dá um pãozinho Pelo menos Pra encher aqui Cinco barrinhas aqui Que faltam Calma Calma Ai Entrou um zumbi aqui Como é que entrou? Ele spawna aí Ele spawna aí Vai Tchau Tchau Vai embora Calma Pera aí Última coisa Foi pões Base do Gabriel Pronto Adeus Vai Vai Tchau 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 Adeus Adeus Ó Já mutei Não quero saber não Menino idiota Menino idiota Vai embora Gente O cara teve a audácia De vir aqui Pega o time pra mim Ele teve a audácia Tudo bem Não julgo não Na situação dele Eu faria o mesmo É galera Vocês querem que eu entre no time do Fenex Pra ajudar ele? Você acha que eu deveria aceitar isso aí? Pra ser contra o pessoal? Porque pra mim eu tô cagando O que vocês falarem aí pra mim tá valendo Eu tô literalmente cagando Desde que eu tenha algum benefício E também tô sabendo né Que o Noah tá falando aí Por aí Espalhando coisa de que De que ele vai confiar em mim Eu confio em mim Sinceramente não tenho que confiar em mim não Porque se depender de mim Se o Fenex vem aqui me oferecendo algo melhor Eu Tipo Posso passar informações Mas depende muito Depende muito Pra eu aceitar Alguma coisa do Fenex Ele teria que suprir O que o Noah prometeu É que vai me dar Eu acho bem complicado O Fenex sozinho Conseguir fazer isso Mas Já que ele tomou Todo meu tempo né Que eu ia fazer a plantação aqui Acho que eu vou fazer assim Em off galera Eu vou fazer Acho que eu vou melhorar Minha plantação em off Eu quero passar esse daqui Eita pega Não era pra ter feito isso E bem É melhor ainda Vou pegar aqui logo É melhor pegar E daí eu fico com comida mais reserva Vou pegar esse daqui Pega esse daqui também Cata aqui Eu quero pegar essa plantação aqui E expandir ela Porque tem muita área plana aqui Que eu posso botar cercado E melhorar pra que Não espalhe zumbi Se eu construir bastante coisa aqui Talvez deixe de spawnar Parasita e zumbi aqui E isso seria uma coisa muito boa Pega isso daqui É Caçaca Velho Caçaca A caçaca é nova Mas caraca Pega isso daqui Beleza Não era pra ter feito isso daqui Agora vai demorar mais pra replantar A paradinha ali Mas tudo bem Tudo bem Só pra pegar a bone mil Que eu acho que você que faz isso aqui Muito mais rápido E melhor ainda Agora Uma coisa que eu acho Que eu não deveria ter feito Foi isso daqui Ter pego Isso daqui Melancia Porque a melancia Ela Ela é a coisa que contém Mas tudo bem gente Vou guardar essa comida Tudo daqui Vou tentar fazer Se eu encontro algum refrigerador Aqui no mod Se tem algum refrigerador Algo do gênero Porque Esse vídeo aqui vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Quem gostou Não esquece O like aí embaixo Se é muito importante Se inscreve no canal Ative as notificações E também comenta aí Querem que eu faça o que? Entra no time de fenex? Fica contra ele? Fica no meio termo? Ou faça o que? Comenta aí E sobre a cidade Eu acho que eu posso ter Uma pista De onde ela pode estar Talvez sim Talvez não Depende muito Porque agora eu vou Nesse o próximo vídeo E eu fui! Tchau 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 Tchau